Olá galera, tudo bem? Meu nome é Vinicius Ocoloto, pra quem não me conhece Tô mostrando aqui o motor da minha Phaser Tem até um bichinho aqui que tinha morrido Aqui ó Olha o estado do motor Da moto, cara É um motor de uma Phaser 250 Infelizmente aqui deu Algum defeito nela, né Que acabou Quebrando aqui algumas peças Vamos ver se foca, ó O pistão tava colado, eu sofri pra tirar O motor deu o travamento Colou, né De um jeito muito louco Porque o motor tinha óleo, tinha tudo Não dava no laço Olha a pegada que deu Aqui, eu tirei aqui tudo Essa merda aí Eu já tinha feito manutenção esse tempo Trocado essa corrente Aqui Que tava batendo Aí tá aqui Tem um balde de peça Já que eu troquei Uma tampa que quebrou O motor trancou Quebrou essa merda Daí eu fui tirar Quebrei o resto Aqui as pecinhas A maioria desses aqui Vai ser trocada Isso aqui eu vou ter que trocar Trancou essa bosta Colou junto Calor que deu Essa merda Vocês veem a cargada É um motor dos melhores Que tem Da 250 É o da Phaser O pistão é forjado Olha aqui Fresou Não tinha mais anel Essa bosta Olha só Também Durou 200 mil quilômetros Só levando o laço O motinho aqui tá super boa Tá com óleo lá dentro Beleza O balanceiro aqui tá Tá no lugar certo Aqui é bom Só o pistão mesmo Camisa e cabeçote Olha a camisa aqui Aqui o meu banquinho feito De cor de moto Suja e heralhada Que tá aqui na minha Cor da minha oficininha montada Ó a frenagem do pistão Na camisa aqui ó Tá trancada Essa camisa não aceita Retífico Essa camisa aqui agora Vai ser trocada ó Ó o duro cromo Arrancou o duro cromo Da camisa em cima E ó Camisa dela Uma pena né O cabeçote né O cabeçote dela Que tá Tá bem sujo Tem que dar um jatão de areia nele Sacar fora Essa jonça aqui Ver Como é que tá As válvulas aqui Tão presa As duas né Tava em ponto T ó Uma tá solta A outra E forcou Ó Tava com as duas válvulas fechadas O comando foi Foi pra biela também Já era Vai ter que fazer Cabeçote Cilindro da moto Porque a parte de baixo Já tinha sido feita Isso é o que acontece né Gurizada Ó Um cilindro original da phaser Custa na média De dois mil e quinhentos reais Cilindro com pistão Só que né Como o cara não é rico E também não vale a pena investir né Tanto né Porque um cilindro inviável Numa moto de duzentos e cinquenta cilindradas Vai usar o metal leve Que é Seiscentos pila ali Vem cilindro Pistão e anel De repente vou correr uma lixinha aqui Nesse pistão aqui Que esse aqui é forjado né Esse é pistão forjado Não quebrou porque é forjado Tá com a folguinha boa de pistão ó Colocar Esse pistão aqui Com os anéis novos né Vou descarbonizar ele E a outra camisa nova E vai ser a solução pro motor Vai ser isso aí Porque Não tem o que fazer né O motor tava Redondinho Tava com o nível do óleo cheinho O bagulho aqui Tá tudo ok Será uma Phaser 2008 Duzentos mil quilômetros pra mais Tinha mais O pistão dela aqui não dá pra ver Mas ele vai ter um pontinho aqui E só um YS Que é desenhado no pistão Que é o original ainda Esse motor Tem um pouco da transmissão dela ali Dá pra ver aqui né Trambulador lá tudo Pra ver né Por dentro aqui do bloco Até eu vou aproveitar que tá aí Já tá aqui na minha morsa Tudo aqui na piscina né Botei o pau de pingar Essa mundiça de óleo velho Mas olha só esse óleo O que que tinha E eu tava botando mó bil Ó a sujeira Do óleo Deve ter entupido uma galeria E o motor deu falta de Lubrificação aqui no cilindro E lascou Porque aqui do lado Aqui ó Aqui eu joga óleo Sobe por todos os parafusos de óleo Do motor aqui Sobe óleo do motor da Phaser né Por isso que ele é um motor bom Essa parte de baixo aqui é Vestimento de cerâmica E aqui dentro é duro cromo E por fora é aço Só que não aceita retífico Porque esse aço aqui Ele era vestido a duro cromo Tem gente que tem Mas que dá pra retificar Dá pra retificar O seguinte Tirar fora essa camisa De dentro aqui Desse cilindro aqui né E encamizar No caso né Eu até falei errado É ficar com essa camisa E trocar esse cilindro Fazer encamisamento Trocar a parte de dentro E botar normal Olhei de aço Igual a Twister E as outras motos E é o que dá pra fazer Aqui tá o motorzinho né Era isso aí gurizada Mostrar um pouco aqui Das motos Desculpa a bagunça Tem essa Y aqui Que eu vou ter que fazer O motor também E aqui tá bichona Fazerzinho aqui ó Tá desmontado Aqui em cima aqui ó Junto com mais um monte De peça de moto Aqui tudo empilhado A balança E coisa arada Aqui canela de moto Surdina Canela esportiva